Eu queria aqui me dirigir aos senadores que defenderam a PEC dos gastos, do teto dos gastos. Os senhores não diziam que não iam mexer na educação, que não iam mexer na saúde? Está aqui o primeiro orçamento. O primeiro ano que nós estamos analisando a emenda constitucional dos gastos é 2018. E está aqui o orçamento. E respondam, quero que apareçam os senadores que diziam que não ia haver cortes na educação. Eu quero trazer o número mais dramático, que eu falei há pouco, numa parte que fiz ao senador Fernando Bezerra. Sistema único de assistência social. Nós estamos falando aqui de política para os mais pobres, de crás, de crés, de abrigo para idoso, de abrigo para criança. Sabe quanto é o corte? O corte sai de R$ 2,3 bilhões esse ano para R$ 67 milhões, redução de 97%. Cadê os senhores que diziam aqui que não ia haver corte na área social? Só não se corta nesse país os gastos financeiros, pagamentos de juros ao sistema financeiro. Esses estão preservados. O resto é isso aqui. Eu fico vendo os que fazem o discurso sobre segurança pública também. Sabe qual é o corte do orçamento da segurança pública? 54% cai em um orçamento de R$ 2,7 bilhões para R$ 956 milhões. Defesa nacional. O orçamento sai de R$ 6,8 bilhões para R$ 1,9 bilhões. Uma redução de 71%. Eu pergunto aos senhores, não tem nenhum senador querendo fazer a parte para me desmentir, dizer que é mentira esse orçamento que eu estou falando? Eu respondo a qualquer um. Senador Cristóvão, nós não tivemos aquele debate da PEC dos gastos, da emenda constitucional? Aí a gente dizia, vai cortar recursos da educação, não dizia? Os senhores diziam que não, que não ia cortar. Eu estou dando um número aqui da educação superior. O corte, orçamento de 2018. Proposta do governo. O corte de R$ 8,7 bilhões para R$ 5,9 bilhões. Corte de 32%. Em ciência e tecnologia, sabe de quanto é o corte? 42%. E aí? Eu concedo a parte ao senador Cristóvão. Vamos lutar para aumentar esses gastos, mas vamos ter que dizer de onde tirar. Acabou o tempo da pura e simples reivindicação. Queremos mais. É tempo agora de luta. Queremos mais, dizendo de onde tira. É a única coisa que mudou em relação à educação. Senador Cristóvão, eles estão tirando de tudo na área social. Eu volto a dizer, o senhor, olha, quanto a gente, nós quando entramos no governo do presidente Lula, o investimento em educação era R$ 16 bilhões. Nós chegamos a R$ 100 bilhões. Houve um grande aumento. Vossa Excelência fez parte desse processo todo. Nós tínhamos 142 campos de universidade. Construímos mais de 175. Nós tínhamos 140 escolas técnicas. Nós criamos os IFES. São 644. Expansão de recursos e educação. Pode falar com a gente também. Agora, nós vamos apanhar o senhor nisso. Agora, o senhor sabe. Está aqui a proposta do governo. Eles vão cortar 32% de recursos da educação superior. Eles vão cortar se nós deixarmos. Mas o senhor, o governo está tendo maioria aqui. Eu dizia para o senhor. O senhor foi no mínimo de dinheiro. Não, não, não. Não, não, não. O senhor foi em dinheiro. O senhor foi em dinheiro. Não dá para fazer debate agora. Vai encerrar o tempo e eu vou abrir a parte. O meu aparte. Eu dizia aqui que é bem capaz de perder a parte. Mas isso é a democracia. Mas o que eu dizia? Vai cortar da educação. 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 Obrigado.